A Crueldade de Saul Então o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado, matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg, matem os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens, que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Na verdade, Davi sai de seu caminho para evitar Saul, ou retribui o mal de Saul com o bem. Um dos momentos mais interessantes ocorre quando Davi entra furtivamente em uma caverna, onde Saul estava se aliviando. E corta uma ponta de seu manto, para mostrar que se Davi quisesse matá-lo, Saul já estava morto. Uma vez distante, Davi grita. Olha meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não o matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer o mal ou rebelar-me. Não lhe fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. Assim que o rei Saul percebeu o que acabou de acontecer, ele chorou amargamente, finalmente ciente de que era injusto, sedento de sangue e ímpio. Ao passo que Davi se mostrou adequada e misericordiosamente digno de ser o próximo rei de Israel. Antes de partirem, Saul pede a Davi que jure que não matarás os filhos de Saul, o que Davi facilmente faz. A loucura de Saul ainda graça dentro dele, tristemente, e continua a perseguir Davi, que em outro momento de oportunidade, poupa a vida de Saul. Nesse tempo, o profeta Samuel morre.